Os vereadores votaram ontem à noite um projeto de lei do Executivo Montenegrino solicitando a abertura de crédito especial para a compra de um trator e uma roçadeira para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. A solicitação da Administração Municipal foi realizada para a inclusão nas metas do PPA e na LDO de um valor aproximado a 133 mil reais que vai ser utilizado nesta compra. Essa roçadeira e esse trator que tem essa parte articulável, que pode fazer roçadas nas beiras das estradas vai ajudar muito na segurança das estradas e vai beneficiar muito a população do interior. Para a Secretaria de Desenvolvimento Rural são ferramentas essenciais que vão ajudar bastante e o governo do Cadu está de parabéns, está conseguindo com poucos recursos trazer essas benfeitorias para a cidade. Os equipamentos agrícolas vão beneficiar 2.360 produtores em 32 localidades do interior do município de Montenegro. Entre elas, Serra Velha, Sanga Funda, Sobrado, Bom Jardim, Santos Reis, Linha Catarina, Vapor Velho, Itacolomi, Lajeadinho, Fortaleza e Porto Garibaldi. É uma das melhores compras que vai ser feita a respeito do interior, porque eu consegui fazer em 2016, eu passei todo o interior com a roçadeira. E logo que eu saí da Secretaria, essa roçadeira quebrou e até hoje não foi consertada mais. Então hoje, uma das principais situações do interior, hoje até por causa da matéria que eu venho batendo no mundo a respeito do transporte escolar, é porque os ônibus hoje têm dificuldade de andar dentro do interior. Na verdade, hoje, além das estradas serem em péssimas condições, a situação é da roçada. Porque hoje até um carro, carro de passeio, tu anda nas estradas batendo nos galhos. Então, se tiver um trator desse que roce o ano todo, com certeza consegue dar toda a volta no município num ano e já consegue dar a segunda volta. Então, se tu conseguir roçar hoje, uma vez por ano, todas as estradas, já vai dar a possibilidade até de melhorar as estradas. Na mesma sessão, também foi votado e aprovado o projeto de lei nº 024, barra 2019, que autoriza a contratação temporária e administrativamente de dois atendentes de farmácia. Os profissionais vão atuar junto à farmácia da Secretaria Municipal da Saúde.